Fala pessoal, tudo bem com vocês? Walking Dead na área hoje, trazendo para vocês um solo PVP com a build do agressor, o Striker. Antes de mais nada, quem não for inscrito, se inscreva no canal, vai deixando aquele like, compartilhe com os amigos. Completamos 500 inscritos, muito feliz, muito obrigado a todo mundo que está curtindo o canal. Estou um tempo sem postar vídeo, porque eu fiquei muito decepcionado com muita coisa que vinha acontecendo. Então acabei migrando um pouco para o Destiny, mas voltei a jogar, de pouquinho em pouquinho eu vou jogando, vou trazendo gameplay para vocês, tá bom? Beleza? Muita gente ia falar, 500 inscritos não é nada, mas para mim são 500 pessoas que eu tenho com muito carinho, que assistem meu canal e que curtem muito. Beleza pessoal? Fique com Deus, até a próxima, um abraço, fui! Fique com Deus, Fique com Deus, Fique com Deus. 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 O que é isso? 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 . 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 O que é isso? 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 O que é isso?